Fala aí galera, Punisher na área, bem vindos a mais um vídeo E galera, tô trazendo mais um tipo de vídeo como esse, apresentando um dos meus videogames Assim como eu fiz com o Super Mega Drive 3 Hoje eu vou mostrar pra vocês um dos portáteis que eu mais joguei na minha vida gamer Que foi o PSP galera E esse PSP, é o PSP série 3000, beleza E a caixa dele é assim Deixa eu levantar um pouquinho Ela tem esses lados aqui Tem muita coisa interessante pra mostrar Ela tá bem surrada a caixa, cara, porque é antigo, tá E agora galera, eu vou abrir a caixa pra mostrar pra vocês o que interessa Que é o próprio PSP e não a caixa Vou abrir aqui Pronto Antes de mostrar o que vocês querem ver, que ele tá ali, o PSP Vou mostrar pra vocês o que vem nessa caixa da série 3000 do PSP Vem esse envelope aqui, cara Aqui tem essa imagem aqui E dentro dele são guias, né Os guias, os manuais pra você aprender a usar o teu PSP Então não tem muito interesse em mostrar, cara São só guias mesmo, sabe Deixa eu tirar isso daqui Guias como esse aqui, ó Tá vendo? Que nem no PSP 2 via Entendeu? É guia mesmo pra você aprender a usar o teu portátil E dentro do envelope, cara É uma coisa mais interessante que tem Deixa eu abrir aqui Ó Tem mostrando como inserir o MD Que é o formato de disco do PSP Em cima tem como Mostra como tirar ou colocar a bateria do PSP Do lado aqui, ó Mostra como conectar o carregador Que eu já vou mostrar pra vocês o carregador E embaixo tem como inserir o memory stick, cara E aqui Deixa eu dobrar aqui Porque esse daqui tá Essa aba aqui tá querendo atrapalhar o vídeo, né Vou dobrar Pra poder aparecer Pronto E aqui tá mostrando cada botão, galera Mas eu vou fazer isso Eu mesmo mostrando pra vocês, beleza Mas tá aí A amostra, né Do PSP em desenho Mas eu vou mostrar pra vocês Agora Primeiro o carregador Galera O carregador vem esse cabo aqui Com essa entrada bem antiga De tomada E tem o adaptador, cara Tirar o adaptador da caixa Que é sempre difícil tirar esse adaptador Você tem que puxar E empurrar ele por aqui por baixo E tem o adaptador Tá vendo O adaptador com essa entradinha aqui Ó Essa entradinha vai direto no PSP Aí tem o adaptador Aí você conecta Essa parte aqui Essa parte aqui Aqui Nesse adaptador E conecta Na tomada E assim você carrega O teu PSP, beleza Deixa eu ajeitar aqui, galera Pra mostrar Melhor pra vocês Pronto Pronto, agora fica bem melhor Pra mostrar Aí Ó Pra você carregar o PSP Você pega aqui Conecta aqui Aí essa parte aqui Vai na tomada É óbvio E essa parte aqui Vai direto no PSP Eu vou tirar essa caixa Pra mostrar pra vocês melhor Ó Como que carrega o PSP Antes de mostrar o PSP em si Beleza Vou tirar ele da caixa Pra mostrar pra vocês O PSP tá aqui Ó Tão vendo E o carregador tá aqui A entradinha que eu falei Galera É essa aqui Essa parte amarela aqui Você conecta assim Ó Tão vendo Aí conecta Aí conecta aqui O adaptador Com esse cabo E conecta Na tomada Pra carregar O teu PSP E agora E agora O que vocês mais querem ver Que é o PSP Em si Voltei Galera Eu tava ajeitando Um pouquinho A luz Pra vocês enxergarem Melhor Como eu tava Como eu tava falando Essa entradinha aqui Do carregador Ela conecta aqui Beleza Aí depois você vai E conecta Na tomada Tá vendo Agora vamos mostrar O PSP Em si Que é o que mais Está interessando Vocês O PSP tem O botão direcional Esquerda e direita Pra cima Pra baixo O analógico Tem o emblema Da Sony Tem o botão PS Que faz você voltar Pro menu principal Sair do jogo Tem o volume Máximo e mínimo Deixa eu aproximar Máximo e mínimo Tem a saída de som Tem o emblema da PS Esse quadrado aqui Ele aumenta Ou diminui o brilho Esse botão Eu nunca usei Mas eu acredito Que seja o botão Pra Iniciar a música Tem o botão Select O botão Start E tem o botão quadrado Triângulo Bola E X E aqui em cima Tem o botão L De Left E o botão R De Right E galera Tem esse botão Aqui em cima Também Que é o Ilan Pra internet Tem essa entrada Aqui Que tem uma saída Pra USB Ou saída De áudio E vídeo Beleza Pra você Que quer jogar Na TV Tem essa alça Aqui pro pingente Pra pendurar Pingente Sei lá Aqueles 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 penduricalhos Que você amarra Aqui Sabe qual é É esse daí Aí tem essa saída Pra fone E essas duas juntas É pra adaptador Pra você Espelhar a tela Do PSP Aqui tem a saída Do Memory Stick Deixa eu abrir Deixa eu abrir aqui Aqui tem a saída Do Memory Stick Pra tirar o Memory Stick Você aperta E ele sai Assim Ó O Memory Stick É assim Tão vendo Cadê Deixa eu Colocar aqui Direito Epa 20 anos 20 anos de curso Já tava Colocando Meu Memory Stick Errado Pronto Aí tem Essa entrada Que eu já mostrei A entrada do carregador E tem Esse Hold E Power Se você Arrastar pra baixo Ele trava A tela Pra ninguém Ficar mexendo No teu PSP Se você Arrastar pra cima Ele liga Aí fica Essa luz azul Aqui E ele liga Tão vendo A gente já tá No menu Do PSP Mas antes Eu quero mostrar pra vocês Aqui atrás Tem o emblema Da PS O emblema Da Sony E a escrita Aqui UMD UMD É o formato De disco Que o PSP Roda Que o PSP Ele Se você Tem uma Entradinha Aqui Se você Enfiar o dedo E puxar Ela abre Pra você Inserir O disco De PSP Beleza Vou mostrar Agora Um pouquinho Do PSP Vou botar Um som Mais alto Aqui Ajeitar A luz Ficar Se você Apertar Aqui Ele fica Tá vendo Que o brilho Aumentou Olha lá Muito melhor Fica Assim E assim Aí tem Todas essas Configurações Aqui Normais O menu Do PSP Normal Aí tem Sonzinho Clássico Do PSP Aí tem A loja Tem a internet Tem os jogos Tem os vídeos Música Foto Esse Digital Comics Que eu Até hoje Não sei o que é E tem as Configurações Padrões Do PSP Galera Aqui Eu tenho Algumas Alguns Saves Do Memory Stick De alguns jogos Que eu joguei Muitos deles Eu apaguei A memória Pra poder Começar Do zero O jogo E um deles O primeiro deles É o Indiana Jones And The State Of Kings Que pra mim É o meu jogo Favorito De PSP Tem o Lego Piratas Do Caribe Tem o O Príncipe Da Peste De Plataforma Tem Lego Indiana Jones 2 Tem Wolverine Tem Lego Indiana Jones 1 E Tem a Hora E a Bateria Do PSP Galera Praticamente Basicamente É isso daqui O PSP E Mas tem uma coisa Que eu queria mostrar pra vocês Que não vem no PSP Mas eu Adquiri Durante Durante o tempo Durante o tempo Que eu usei O PSP Que é esse Case aqui Cara Deixa eu aproximar Mais aqui Esse case É muito interessante Muito legal Cara Pra levar O teu PSP Tem essa Alça aqui Que você Enfia na mão Assim Pra poder levar Parece até Uma necessaire Tem Essa Logo Aqui Max Bolsa Deixa eu Ajeitar Aqui Aí quando você Abre Cara Cara Isso daqui É muito interessante Deixa eu levantar A câmera Um pouquinho Isso é muito interessante Olha só Essa rede Que vocês estão vendo É pra guardar Os discos E o E o MD Que vocês Querem levar Pra rua Pra jogar Você pode Encher De jogo Aqui Entendeu Aí você Pendura Aqui E aqui É onde fica o PSP Pra guardar Ele Tá vendo Você guarda o PSP Aqui Assim E aí E aí Fica preso Aqui E você Fecha Eu trouxe Um jogo Aqui Óbvio Do Indiana Jones Tinha que ser Pra mostrar Pra vocês Como é Como é Que guarda O disco UMD Ó O disco UMD É assim Galera Tão vendo É assim Aí pra guardar Ele no case É só Você vir Aqui Ó Colocar Aqui Dentro Você pode Colocar Assim Mas eu Sempre Coloco Assim Ó Pra não Pegar Muito É Na parte Do CD Aí você Bota Assim Cara Fecha Aqui Ó Fecha Assim E leva O teu PSP Pra onde Você quiser Muito Legal Então Assim Foi uma Uma aquisição Que eu fiz Durante a época Do PSP Que foi Muito Muito Legal Cara Muito Legal Mesmo E Vocês Querem Ver Como que Insere O UMD No PSP Não é Mesmo Eu vou Ligar Aqui Pra mostrar Pra vocês Ó É só Empurrar Um pouquinho Pra cá Pega UMD E E Essa Parte Aqui Desprotegida Do CD Você Coloca Pra cá Pra ele Poder Ler O CD Obviamente Tá vendo Aí tem Esses dois Pinos Que vão Segurar E você Só fecha Ele Fechou Ele Aqui Ó Tá vendo Que tá A bolinha Aqui Ó Ele faz Esse Té 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 Tão Vendo Esse barulho Ó Aí já Apareceu O UMD Aqui É só Você Apertar Ó É Aparece PSP Normal Aqui Galera Eu não vou Fazer Gameplay Nesse Vídeo Porque Eu só Tô Apresentando Pra vocês O PSP Em outro Vídeo Eu vou Fazer O Gameplay Que nem Eu vou Fazer Do Super Mega Drive 3 Beleza Aqui Eu só Tô Mostrando Pra vocês Como Que Funciona É Como Que Roda Os Jogos No PSP E É Assim Pular Aqui Rápido Porque Demora Pra Caramba Ó O Chapeuzinho Do Indy Aqui E Galera É Só Jogar Aqui Já Tô No Jogo Entendeu Só Que Eu não Vou Fazer Gameplay Hoje Porque Eu já Falei Né É Aqui É Só Pra Apresentar Hoje É Só Pra Apresentar O PSP Beleza E Aquilo Que Eu Falei Esse Botão PS Aqui Você Aperta Ele Olha Que Que Acontece Quero Abandonar O Jogo Você Aperta 5 Aí Ele Sai Do Jogo É Igual O Botão PS Do Dual Shock 4 E Agora Galera Eu Saia Apertei O Botão PS Já Voltei Pro Menu Principal E Se Eu Quiser Jogar De Novo É Só Apertar I OMD De Novo Que Roda O Jogo Novamente Beleza E Galera Estamos Chegando A Mais Um Final De Vídeo Deixa Só Tirar O Jogo Da Aqui Estamos Chegando A Mais Um Final De Vídeo Esse Foi O Meu Vídeo Apresentando Para Vocês O Meu PSP Série 3000 Beleza Eu Gosto Muito Ainda De Jogar Ele Mas Hoje Em dia Existe Emulador É Muito Melhor Jogar No PC Até Com Um Gráfico Melhor Em 60 FPS 1080 E Tudo Mais Mas Cara Isso Daqui É Nostalgia Jogar No PSP E Tudo Mais Beleza Então Esse Foi O Vídeo De Hoje Galera Se Vocês Gostaram Desse Tipo De Vídeo Não Esqueçam De Divulgar Curtir Comentar Dar Aquele Feedback Me Ajudar A Continuar O Trabalho Aqui No Panisher Games BR Valeu Até O Próximo Vídeo Ou Até A Próxima Live Valeu Panisher Games BR Valeu